Você vai fazer o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais e tá sofrendo com raciocínio lógico? Vem comigo que eu vou te ensinar algo aqui que tu vai garantir uns pontos certos na sua prova. Eu sou o Renato e tô aqui com a correção do nosso quiz de equivalência lógica pra PPMG focado na banca Selecom. Vem comigo, ó. Vamos lá? Ó, deixa eu sair daqui pra gente quebrar tudo. Bora lá. Se liga. Questãozinha legal pra gente resolver aqui. Deixa eu botar aqui a canetinha vermelha. Questãozinha legal pra gente resolver. Você começa lendo o problema. Provavelmente tu já leu assim na vida. Afirmar que Carlos não é triste ou claro é autoritário. Vou até voltar. Afirmar que Carlos não é triste ou claro é autoritário é do ponto de vista lógico equivalente a dizer. E aí você é equivalente. Tu tenta pelo português e não consegue. Por quê? Porque raciocínio lógico não é português. Agora, vem comigo que eu vou te mostrar como você pode resolver isso muito rápido e quebrar tudo na prova. Vem comigo, ó. Método 250. Se liga. Como é que é esse negócio de método 250, Renato? Se liga. Esse daí, essa daí é a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP. Que é o quê? Onde você aprende a interpretar. E ó, por que método 250? Porque você aprende a interpretar e uma vez que você interpretou, você já sabe o que o problema está pedindo e o que deve ser usado. Assim, tu fica com no mínimo 50% da questão na mão. Beleza? Então vamos lá. Vem comigo, ó. Afirmar que Carlos não é triste, sublinho, ó. Método 250 é sublinho, ó. Ou, claro, é autoritário. É do ponto de vista lógico. Quando ele manda é do ponto de vista lógico, eu estou trabalhando com raciocínio lógico. Equivalente a dizer e falou equivalente. Galera, todo problema que te dá um se então ou um ou, que são coletivos lógicos, né? E pede algo que é equivalente, eu estou trabalhando com questão de equivalência. E só existe uma equivalência, né? Que cai em concurso, né? Existem várias, mas que cai em concurso. Existe uma equivalência que usou ou. Que nós chamamos aqui no método MPP de equivalência 2. Como é que é a equivalência 2, família? A equivalência 2 é o Neymar. Como assim é o Neymar, Renato? Como assim é o Neymar? Você pega o se então, muda ele para o ou, nega a frente e mantém atrás. Meu Deus, é muita coisa. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Nesse caso aqui já está o ou. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o ou e colocar o se então na parada. Beleza? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o ou e colocar o se então na parada. Feito isso, o que você vai fazer depois? Agora, você nega da frente e mantém atrás. Fez a troca do ou para o se então e vice-versa? Fez essa troca? Agora é só botar o Neymar para jogar que ele resolve. O que é botar o Neymar para jogar que ele resolve? Você nega da frente e mantém a de trás. Olha, a da frente está escrito. Carlos não é triste. Nega isso. Vai ficar Carlos é triste. Tá? Carlos é triste. Carlos é triste. Beleza? A de trás é mantém. Clara é autoritária. Então tu mantém. Vai ficar assim. Clara é autoritária. Clara é autoritária. Então a resposta correta, galera, é essa aqui. Se Carlos é triste, então Clara é autoritária. Essa é a resposta correta. Se Carlos é triste, então Clara é autoritária. Agora eu tenho que ver qual das opções tem. Letra A. Se Carlos não é triste. Tá errado. Porque Carlos é triste. Letra B. Se Clara é autoritária. Tá errado. Né? Letra C. Se Carlos é triste, então Clara é autoritária. Opa! Marco vira a vitória na letra C. Se tu curtiu, dá um like aí. Porque essa dica aqui tu vai matar muita questão. Pode pegar questão desse tipo e resolver. Tu vai resolver tudo. Tudo, 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 tudo. A tua porcentagem de acerto vai ser mais de 80%. Beleza? E se você quer ter acesso ao passo a passo do que eu te ensinei aqui do método MPP, cara, vem estudar com a gente pro nosso curso da Polícia Penal de Minas Gerais. Você vai ter todo o conteúdo de raciocínio lógico, mais dois bônus e tá imperdível esse curso. Renato, como é que eu faço? Galera, pra adquirir, ter o nosso suporte, ao invés de ficar buscando aula na internet, ou métodos que dão muita teoria, não focam no exercício, faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link na descrição e tem também um card, que é algo que tá passando aqui nesse momento, tá? Mas, pra ser certeiro, envia mensagem no WhatsApp do Júnior, que é 97029-9443. Envia essa mensagem do Júnior pro Júnior no WhatsApp, tá? WhatsApp. WhatsApp. A mensagem é quero PPMG, tá bom? Quero PPMG. Envia essa mensagem, que o Júnior vai te mandar o link, vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Ah, como é que eu posso comprar? No cartão ou no boleto? O cartão pode parcelar em até 12 vezes, e tá saindo por 12 vezes 19 e pouquinho, tá? Menos de 20 reais por mês. Tu aprende, passa no concurso e realiza seu sonho de ser policial penal de Minas Gerais, beleza? Tamo junto. Então, galera, se tu curtiu mesmo, bota aqui no comentário como essa aula te ajudou. Se tu já tinha visto isso, tá bom? Que eu vou olhar um por um, eu vou ficar amarradão. E, se você não tá inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações pra ter mais conteúdos como esse. Tamo junto, tô ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta com o Quiz. Toda quinta-feira tem Quiz. Sai daí! Toda quinta-feira tem Quiz. Um abraço, até a próxima.